Eu sou louco pra saber como é que é Natal na casa desses famosos, tipo Madonna, Beyoncé, famoso maciço mesmo. Eu queria muito conhecer essa gente, mas será que eles são legais, gente, ou são malucos? Não dá pra saber, né? O único jeito é ficar amigo, mas pra ficar amigo você tem que ser maciço também, porque o maciço, ele só anda com maciço. Eu queria muito ser maciço, gente, pra entrar a vez, sair rapidinho, meu sonho. O meu sonho é conhecer Beyoncé, só que eu não tenho inglês pra conhecer ela. Não dá pra chegar pra ela e falar o inglês básico, a love your job, o que ela faz nem configura job. Entendeu? Que ela passa e nem olha na cara. Eu tenho que falar uma coisa mais elaborada, de repente virar pra ela e falar que ela é uma pessoa muito importante pro mundo. O meu medo é eu falar pra ela, o A Very Important for World, e no World, começar a me dar ataque cardíaco, embolar a língua e não conseguir concluir o World pra ela. Aí ela passa direto, não tem condição nenhuma. Mônica Martelli uma vez disse pra mim que existem três camadas pra você ser interessante numa conversa. A primeira camada é o seguinte, você joga fora uma conversa com a pessoa. Você vira pra pessoa e pergunta sobre o tempo, qual restaurante que ela gosta. Essa camada aí pra mim é tranquila. Eu tenho inglês, que eu viro pra pessoa e falo, Do you like cheeseburger? A segunda camada, você tem que ser mais interessante. De repente jogar uma coisa assim, perguntar de um filme do Tarantino. Mas essa aí eu não tenho cultura nem pra falar no português. Com amigo de Niterói eu não tenho. E a terceira camada é quando você consegue se abrir e pegar uma coisa íntima da pessoa. Aí a pessoa se apaixona por você. Agora, pra falar três camadas com o Beyoncé, você tem que ficar preso no elevador do hotel com ela. Se não tem condição nenhuma. Bom dia, senhora. Querido, meu dia tá ótimo. Não precisava nem desejar, mas fala. Não, eu só tenho umas perguntinhas. Mas é rápido, né? Porque eu não sou tão acessível assim. Claro, primeiro a sua família gostaria de saber se a senhora vai passar o Natal com ela. Que família? Como assim que família? Ué? Só existe uma família. Pra você que é anônimo, né, querido? Aí você tem uma família só. Pra mim que sou famosa, cada dia que passa, a família vai aumentando. Vai sair no jeito de tudo que é lugar. Só de um mês pra cá, já aumentei 30 primos, que eles vão saindo tudo ralo. Esses dias atravessou uma menina atrás de mim na rua, dizendo que era minha prima de sacoarema. Eu nunca tive em sacoarema, de onde surgiu essa garota? Tá doido? Vou falar uma coisa pra você, menino. Quando a gente vai ficando famosa, a família vai crescendo, vai perdendo o controle. É, então o que eu falo pra família original? A original, você fala que eu não tô bem, que se eu for, eu vou dar problema. Tá, o que eu falo pra família que tá pipocando? Ah, pipocando, você bloqueia, né, querido? Não existe isso. Silencia 10 anos. Eu, hein? O pessoal que tá organizando aquele mega evento em Copacabana, eles querem saber se pode marcar um show seu com antecedência. Meu amor, a gente tá num patamar da fama que não tem mais esse negócio de antecedência, querido. A gente inventa tudo em cima da hora pra vocês ficarem nervosos, pra trazer um frenesi pra vida de vocês. É um favor que a gente faz pra vocês. Os fãs querem saber pra onde é que eles enviam o presente de Natal. Cria um negócio desse, uma caixa postal, pra eles mandarem as coisas e depois pede pra alguém dar sumiço, anjo. Não me traz esse pepino. Tá, é, tem um deles que inclusive conseguiu o seu endereço, peço até perdão, não sei como é que ele fez isso, mas deixou um presente aqui na portaria do condomínio. Eu não posso acreditar numa coisa dessa. Deixa eu ver. É, tá aqui. Ah, eu não... Olha pra minha cara, garoto. Vê se eu tenho condição de usar uma camisa escrita Love Aracaju, garoto. Não, condição nenhuma. Olha pra mim, olha pra essa camisa. Tá, o que que eu faço com isso? Dá pra um funcionário qualquer, garoto. Isso aí é uma camisa de ir na padaria, de bater. Eu não vou na padaria tem 10 anos. É, o Jornal de Alagoas, eles estão querendo publicar uma mensagem pros seus fãs, estão querendo saber quando que você volta lá. Nunca mais, né, garoto? Não vou nem morta. Eu fui uma vez só me arrependi. A gente que é famoso, garoto, não anda em Brasil e a Praia de Alagoas é bonita? É. Mas eu não vou mais. Eu vou a Caribe, vou outra coisa. Eles estão querendo um vídeo seu. Ah, garoto. A Alagoas tá dando problema. Vamos conversar aqui entre nós? Embora eu não queira conversar nada com você, não existe isso. Mas bota aí, dá uma nota pra eles aí, pro jornal, querido. Diz que eu tô ansiosa pra voltar a Alagoas, pisar na linda, encantadora Alagoas. Bota a encantadora aqui, emociona eles. Cidade de Javan, que é bom que já me associam de Javan. Bota aí, vai, entrega pra eles. É, outra coisa. O banheiro da área de lazer, ele tá com problema? Então se a senhora precisar usar, vai ter que usar lá de dentro. Eu não tô afim de conversar sobre banheiro com você, né? E eu também não vou mais a banheiro, meu amor. Eu não tenho mais impureza. Eu tô num nível da fama que eu nem urino mais. Eu solto gotículas, né? A última gota tem quatro semanas. Vai, menino. Só mais uma coisinha, então? Você não tem medo de tomar um fora meu, não, menino? Não. Então você vai ser mandado embora, coração. Porque a gente tá precisando de funcionário que tenha medo da gente. Funcionário destemido não funciona pra mim. Vai, menino, passear, vai. Bom, ok. Algum pedido especial? Eu quero que você coloque aqui champanhas, frutas, bolos, pães, tudo que você puder trazer. Eu vou decidir se eu vou comer. Se eu não comer, você pega e joga tudo na cozinha de novo, que é pra você fazer sentido. O seu trabalho fazer sentido. Entendeu, meu amorzinho? Ok. Tá bom, meu amor? Ok, com licença. Eu, hein? Um menino avulso desse andando aqui no meu jardim e me conectando com o mundo lá fora. Esse menino nem orna com o meu jardim, gente. Eu, hein? Tá doida? Eu adoro ser famosa. Adoro. Bianca? Oi. Tudo bem? Você lembra de mim, não? Gente, eu tô até chocada de não estar lembrando. Porque é uma pessoa que vê você e não esquece nunca mais, né? É impossível. Eu sou filho da Pri, tua amiga, né? Meu Deus, não tô acreditando. Gente, como você cresceu. Eu tô chocada, impressionada, solteira. Surpresa mesmo, toda a velocidade que você cresceu. Eu vou falar pra minha mãe que eu te encontrei, ela vai adorar, tia. Não tem tia nenhuma, eu sou irmã da sua mãe? Não. Então, de onde você tirou tia? Tá bom, desculpa. Então, é só um modo de falar. Ah, obrigada. Mas vem cá, você tá de bobeira, não? Tô, tô de bobeira. Ah, você tá solta aqui na praça. Vou num bloquinho aqui do lado. Ah, não, você tá indo pro bloco? É. Tá indo sozinha? Tô, tô avulsa. Oi, Bianca. Meu ex-namorado, peraí. O que que é, Álvaro? Tá de bobeira? Não, não tô de bobeira. Você já viu alguém de Mamãe Noel ficar de bobeira? Engraçado, você falou pra mim que tava de bobeira agora. Eu falei pra você que eu estava de bobeira. Pra Álvaro, estou ocupadíssima. Fica quietinho, por favor. Faz o seguinte, meu irmão, fica na tua aí, porque a mulher é minha, tá? Álvaro, desde quando eu sou tua? Você acha que eu sou o quê? Mercadoria agora? Você me pediu um tempo, mas que tempo é esse? Não estou a fim de especificar. Tá bom, mas e essa roupa aí, hein? Mamãe Noel, o que que foi? O que é Mamãe Noel? O que é Mamãe Noel? Isso não é Mamãe Noel nem aqui, nem na China, imagina. Mamãe Noel tem uma roupa comprida aqui, de frio, até aqui o punho. Polo Norte, Álvaro. No Polo Norte ela usa essa roupa. Mamãe Noel chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, um calor infernal. A roupa que ela tá por baixo é essa. Ô, Bianca, e Mamãe Noel com essa roupa curta, desse jeito aí? Aí, Álvaro, fica quietinho. Álvaro, eu tô fazendo uma releitura de Mamãe Noel. Todo mundo faz releitura de tudo. Eu não posso reler Mamãe Noel por quê? Vambora, Pedro. Mas cadê sua fantasia, mulher? Ai, Álvaro, não faz pergunta idiota essa hora, não. Que fantasia, o quê? Levanta a camisa aí pra ele ver. Meu Deus, Álvaro, um menino desse, com essa cara, com esse corpo. Botar uma fantasia em cima disso, Álvaro, tapar isso aí é até um crime. Esse menino tem que ir no natural dele, no cru seu, né? Oi, tudo bom? De onde é que você conhece ele, hein? Fala. Álvaro, nem vi que você tava aqui ainda. Filho de uma amiga minha. Bianca, que amiga? Se a gente se conhece há sete anos, eu nunca vi essa amiga, nunca vi esse filho. Você vê como é que você? Não me assume, não me percebe. Olha só, eu não quero causar nenhuma confusão aqui, tá? Amor, não quer destruir relação, então não sai de casa. Não tem como você aparecer e não dar problema num casal. Você é o tipo do garoto que quando você tá descendo uma escada rolante, o casal tá subindo, quando cruza com você, ele já aperta a mão com força, amor, pra tentar ter força pra superar você, entendeu? Como você ficou bonito, né? Você falou a mesma coisa pra mim há dez anos. Gente, tô indo pro bloco, tá? Fiquem aí, conversem, se entendam, que eu tô indo pro bloquinho, amor? Eu vou com você, Pedro, que o rio tá perigoso. Que perigoso? Está uma quadra de lá. Álvaro, uma quadra daqui acontece muita coisa. Eu bobiou, eu chego grávida do menino desse. Tá certo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu te levo até lá. Não, o que? Você leva, eu, você não tá nem comigo, Álvaro. Então tá bom, eu te levo até lá, te deixo e vou embora, mas ele não vai, não. Ai, Álvaro, para de ser bobo, eu não vou ficar com ele coisa nenhuma. Eu vou ficar com ele daqui até lá, chegou lá, eu vou dar um perdido nele, que eu estou mal intencionada. Vamos? Que vamos, que vamos, meu irmão, já falei pra você que você não vai com ela. Meu irmão, qual foi? Qual foi o quê? Eu já falei pra Álvaro. Gente, o quê? Gente, o quê? Ai, é mesmo, gente, eu tô toda arrepiada. Eu nunca fiz menagem. É o quê?